Fala galera, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo aqui, logo em seguida do outro, né? Milagre! Mas e tal, eu tô começando mais esse dia aqui novo, minha cachorra tá moscando ali. E hoje eu já vou ter que começar saindo de novo, igual todo dia, né? Eu tô sempre saindo ultimamente. Dessa vez eu vou ter que ir lá na lotérica lá pagar a conta. Não, cachorra, não, pula em mim. Tem que pagar a conta lá e depois tem que passar o supermercado ainda, vai ter que dar uma volta. O cachorro tira pra perturbar bem na hora que eu ligo a câmera, né? Ai meu Deus do céu. Mas então, depois vocês vão ver o que vai acontecer, né? E até que tu peguei o foninho aqui, né? Porque fila da lotérica é um saco. E olha, eu tô clarão agora. Então, pra quem não conhece sabe que eu não... Como eu tava dizendo, eu não gosto muito de fila, né? Então eu levei o meu fone aqui pra ligar um som já. Pra não ficar lá moscando. Nossa, que horrível. A lotérica aqui só tem duas nessa área aqui. Então, lota. Aí galera, tá vendo esse guidão aqui, meu? Essa bicicleta aqui é antiga pra caramba. Ela tem tipo o dobro da minha idade, cara. E voltou o cara lá. As coisas tiram pra fazer barulho bem na hora que eu vou começar a gravar, né? Eu não sei o que acontece, gente. Parece que ele não quer que eu grava o mesmo. Ou é... Tá me testando, né? Pra ver até onde eu vou. Como eu tava falando aqui na bicicleta, essa bicicleta é antiga pra caramba, cara. E eu não consegui andar com esse guidão, mano. É muito... Não é complicado. Ô, cachorro. Não. Calma aí. Eu tô explicando. Tadinho. Mas então, aqui é muito difícil, cara. Tipo, não é difícil. Eu não sei explicar. É diferente do guidão que eu usava. O que eu usava era um que era abertão. Ele é bem mais largo. Esse aí é reto. Segura assim, ó. Eu não entendo, mano. Que coisa. Então, a gente tá indo lá pra lotérica lá. Na verdade, a gente vai levar a Preciso de novo na escola. E depois eu vou direto pra lotérica e depois no supermercado. Tempo dar essa volta. Se bem que a outra tem que ficar lá mesmo. Porque a outra é lá do... Tem duas aqui que eu comentei, né? A outra é muito lotada. Nem dá pra ficar lá. Tô chegando em casa já. Uma roda, irmão. Você é louco. Comprei as coisas aqui, ó. E a Jota chegando. Tô cansado já. Quase lá. Nossa. Andando muito já. Digo, né? Andando muito assim. Pra mim, né? Porque eu andei nada, praticamente. Foi metade do caminho de carro. Olha essa Rook. Você é louco. Cheguei em casa agora. E eu vou ver agora. Eu comprei um negócio bacana pra testar. Se é bom. Vocês vão ver agora. Olha aí, galera. Que eu achei. Pandangos integral. Comprei mais porque tem o formato de número. E aí, olha lá. Então, galera. Eu comprei aqui, ó. Vamos ver se a integral é bom mesmo. Porque eu falo que tem menos coisas que prejudicam a gente, né? Vamos ter, né? Eu acho que só não deixa de ter conservante, né, mãe? Conservante sempre tem, olha lá. E tem formato de número. Ah, você vai ser o primeiro. Vamos ver. Vamos ver. Aprovado. Não é muito bom. Só tem um gosto bem forte. Mas é bom. É idiotivo. Acho que dois saquinhos desse ninguém come, não. Mais um, assim. Pra quem quiser experimentar, eu gostei, tá? Eu gostei. Então, galera. Eu vou... Não, tá sendo pago, tá? É só mostrei mesmo porque eu achei interessante. Integral, né? Vai ter profissionalismo, né? Lobo fazendo review de chips. Aí tá bom. Eu gostei, cara. E você, cachorro? Você gostou? É, você não comeu. Bem feito. Chatinho. Aqui. Tá calhinho, pai, ó. Não, meu Deus. Dá um sorriso. Dá um sorriso. Sorria, aqui. Sorria. Pra quem não sabe, essa cachorra minha aqui, quando ela fica muito empolgada, pulando na gente, esse negócio, ela começa a sorrir do nada, eu fiquei sendo. Eu achei que isso aí tá engraçado quando eu começo. Eu sorri. Eu vou dar uma descansada, daqui a pouco eu vou ter que sair, né? Eu vou assistir um pouco do YouTube. Um aparelhinho novo. Eu vou já te mostrar como funciona. Então, galera, aqui, ó, tem o menuzinho dele. O menu. Você vai mexendo o controlinho dele, normalmente, ó. Olha lá. Ele tem opções aqui, que é o Netflix. Olha lá. Eu posso assistir Netflix. Netflix. Se eu não quiser, eu posso voltar. Posso assistir YouTube. Entendeu? É, ó, é bem simples. É legalzinho, vem tudo aberto, ó. Então, eu vou dar uma assistida aqui, depois eu volto com vocês aí. Tchau. 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 Tem aquele pássaro com o bico longo lá. Esqueci o nome, é... Ah, lá, lá, lá. Não dá pra ver, eu acho. Que pena. Tinha dois tucanos ali, cara. Agora eu vou indo pra loja lá. Oi. Se liga nesse céu aí, ó. Tchau, vamos lá, então. Caminho pra andar ainda. Quase chegando em casa. Então, galera, chegando em casa aqui, eu já vou finalizar esse vídeo aqui, que já tá bom por hoje. Já fui comer bastante coisa pra vocês, filmei um chips doida integral. Mas tá certo. Acabou. Mas tá certo, acabou, que bom. Se inscreve aí, ajuda o canal, compartilhe pros seus amigos e dê um joinha aí pra ajudar o canal. Tchau, tchau.